Fala pessoal, bem-vindo mais uma vez no Mundo Balístico na Prática. Me chamo Luiz Franco, falando da Flórida, Estados Unidos. E depois de muita gente ter pedido, chegou o momento dela. Springfield Prodze. Acompanha a gente. Vamos lá pessoal, está aqui, a arma está fria, tá? Já fez a checagem física, visual, dispara seco. Está aqui, Springfield Prodze. Está aqui o nome dela, Prodze. É uma arma que realmente veio e balançou o mercado aqui americano. Plataforma, 1911. História por trás aqui. A fabricação dela é toda usinada em aço carbono. Ou seja, é uma pistola parrodona, pesada. O cano dela é de aço inox, bull. Está aqui, olha. Olha a espessura do cano, como que é. Calibre 9 milímetros, tá? Pintura dela, seracote preto fosco. Empunhadura, os grips de polímero. A textura de lixa, igual da Hellcat Pro, que eu já fiz vídeo. Igual da Ashland, que eu já fiz vídeo. Acompanhe, olha esses vídeos. A textura muito bacana. Vamos começar a falar dessa incrível arma, pessoal. De trás para frente. Padrão 1911. Trava do biverteio. O cão, nós chamamos aqui de esqueleto. Ele é vazado, como o gatilho também, ó. Todo vazado. Trava, ambidestra. Ou seja, eu estou apertando a trava, puxo o gatilho, não dispara. Ok? Para disparar, preciso baixar. Baixei, destravei. Disparo. Ejetor carregador, do lado esquerdo da arma, podendo cambiar. Está aqui ele. Bem acentuado. Ou seja, realmente é fácil o acesso nele. Para travar o slide para trás, puxo o ferrulho para trás. Levanto o retém do ferrulho. Está aqui. Outra peculiaridade dessa incrível arma. Na parte da frente do guarda-mata, a mesma textura de lixa. Trilho picatini. Na parte de baixo, não tem textura. Porém, é acentuado. Justamente para eu fazer a empunhadura o mais alto possível. Não deixar espaço no biverteio. Ela já vem com o plate. Eu removo esse plate projetado para o Red Dot da própria Springfield. HEX Dragonfly. Coloca aqui, ele vai estar co-idness, com as alças elevadas. Eu já fiz vídeo falando sobre co-idness. Olha lá atrás. O que será isso? Quando eu instalo o Red Dot, ele está alinhado com alça e massa. É o co-testemunha que nós falamos. Traduzindo a pedra-leita. Ranhuras. Na parte de trás do ferrulho e na parte frontal. Veja, é angulado. Bem acentuado. Realmente, eu não perco. Eu posso fazer uma alimentar arma. Que nós chamamos aqui de stilingue. Eu pego como se fosse uma pinça. Ou vou fazer um pre-check. Pela frente. Ou alimentar pela frente a arma. Também é possível. Uma peculiaridade dela. A parte de trás aqui do grip. Angulado. Justamente para quando eu for inserir o carregador. O carregador está frio, tá pessoal? Eu coloco o carregador e ele entra com facilidade. Já ajuda o ângulo. Carregador desta arma, pessoal. 17, 20 e 26 tiros. Vem de a parte. Um carregador de 26 tiros. Ou seja, é uma arma de alta capacidade. É uma 1911. Porém, calibre 9mm de alta capacidade. Já começa com 17 tiros. Outra peculiaridade desta arma. O cano dela. Paz de erramento. 1 para 16. A coroa dela. 11 graus de inclinação. A Spirit Park dá muito mais precisão na arma. O sistema de pontaria dela, pessoal. Se vocês olharem aqui, a alça de mira é preta com serrilhado, tá? É umas ranhuras. E a parte frontal, a massa de fibra óptica verde. Lembrando muito as miras da Dampson. É de altíssima qualidade. O porquê eles utilizam essa mira serrilhada preto fosco. Principalmente a serrilha. O argumento deles aqui é justamente o que é evitar luz no aparelho de pontaria. E atrapalhar na hora de fazer a visada, tá? Então, é uma peculiaridade que eles levam muito em consideração isso aqui. Eu vou efetuar uns disparos agora para ver o grupo desta arma. A mira dela, eu já fiz vídeo falando sobre sistema de pontaria. Muito bom esse vídeo, pessoal. Assistam. Onde eu explico os três tipos de tiro. Combate, 6 horas. Essa mira aqui, a maioria das armas é spreefield. É 6 horas. Não é de combate. Vamos lá. Assista esse vídeo que vale a pena. Eu estou a distância de 7 jardas do alvo. Vamos lá. Devagar. Vamos lá. Está aqui. Três disparos. Repara que está pegando para cima. Eu preciso achar o zero dessa arma. Se está pegando para cima, ela é mais perto do zero. Vamos lá. Vamos se aproximar. Cinco jardas. Vamos lá. O terceiro eu fui muito rápido e errei. Vem. Está aqui, ó. O zero da arma. Sete e cinco. Assista esse vídeo também, pessoal. Onde eu explico o zero da arma. Olha a importância de saber o zero da sua arma. Imagina se eu estico esse tiro para 25 metros. Eu erro o alvo. Vamos dar uma acelerada nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal